Essas fotos que lembram cenas de Hollywood têm de fato a ver com a celebrada atração de Los Angeles nos Estados Unidos. Três atrizes, estrelas norte-americanas vieram bater em Anápolis. Joan Lowell, Mary Martin e Janet Gaynor procuravam e encontraram sossego na cidade. Bem longe dos holofotes de Hollywood. Não eram atrizes desconhecidas. Gaynor foi a primeira mulher a ganhar o Oscar. Até hoje, o maior prêmio do cinema mundial foi em 1929, quando tinha 22 anos. Joan Lowell chegou primeiro em Goiás com o marido. Conhecida por participar como atriz coadjuvante do filme Charlie Chaplin, ela ganhou dos brasileiros o nome carinhoso de Dona Joana. Aqui comprou propriedades e escreveu o livro Terra Prometida, que abordava a vida da atriz em Anápolis. A obra foi vendida nos Estados Unidos e acabou atraindo outras celebridades hollywoodianas para cá. Ali no final da década de 30 para início de 40. E acabou que ela ficou aqui em Anápolis. Aqui não tinha uma gota de asfalto, só poeira. E ela começou a vender essa imagem de Goiás com uma terra prometida. Anápolis, a terra prometida. E começou a vender terras para texanos. Teve uma vez que chegou um avião aqui em Anápolis que tinha 12 texanos. E esses texanos pareciam faroeste mesmo, com chapéu, calça caque e dentre outras coisas. E no final da década de 40, ela escreve um livro aqui em Anápolis, que chama Promised Land. Lança ele nos Estados Unidos, em Nova Iorque, em 1952. E vende muito esse livro lá. Ela começa a vender mais terras, mas não só para pessoas normais, vamos dizer assim. Começou a vender para cineastas, atrizes, atores. Na década de 50, foi a vez da atriz Janet Gaynor se encantar pela cidade. Com o Oscar na bagagem, mais de 40 filmes no currículo. Ela e o marido, um famoso figurinista de Hollywood, compraram uma fazenda por aqui. E pouco tempo depois, convidaram outra estrela premiada da Broadway. Mary Martin, cantora, dançarina e atriz dos musicais Peter Pan e Hello Dolly. Se a gente for analisar, olhar para trás, elas queriam o quê? A simplicidade de ter uma fazenda aqui, argado, plantar café e andar aqui nas ruas de Anápolis. A passagem e a vida dessas mulheres em Anápolis, no final da década de 1930 até os anos 1980, já foi tema da exposição Anápolis Conquista América. Um acervo de objetos e memórias, fruto de anos de pesquisa. Fotos e muitas revistas nacionais estamparam as atrizes e o cotidiano delas em terras goianas. Era Hollywood no Cerrado.